Após tantos boatos, finalmente a Motorola lançou o tão prometido Moto X. Este smartphone é o modelo que vem para dividir a história da companhia, que agora foca na criação de produtos com um padrão de qualidade da Google. A fabricante nos enviou um exemplar para testarmos todos os detalhes do aparelho. Ainda que o processador deste celular seja um dual-core, a Motorola garante que ele mostra alto desempenho para jogos. Outros destaques são o baixo consumo de energia e os diversos recursos inteligentes, mas será que ele tem chance contra os celulares mais robustos do momento? Não há dúvidas de que a Motorola mudou muito depois que foi adquirida pela Google. O design do Moto X reflete claramente essa mudança. Sem precisar ligar o aparelho, podemos notar que se trata de um dispositivo inovador. Ele é diferente de tudo que a Motorola fabricava. À primeira vista, o Moto X lembra muito os dispositivos da linha Google Nexus. As bordas são discretas e as curvas são delicadas. A parte traseira em material emborrachado tem uma leve curvatura que garante boa pegada. A tela ocupa quase todo o espaço disponível, garantindo dimensões reduzidas. Além de reproduzir conteúdo em alta definição, a AMOLED do Moto X agrada com um nível de brilho suficiente para usar o aparelho em locais onde há muita iluminação. As cores do visor são muito boas e dificilmente notamos distorções. Antes de testar o produto, estávamos receosos de que ele não daria conta de games recentes, mas a Motorola cumpriu o que prometeu. O Moto X é um dual-core com poder de quad-core. Ele surpreendeu nos benchmarks e deu show de desempenho no Asphalt 8 e no Modern Combat 4. Múltiplos apps também não são problema para este celular, que tem 2 GB de RAM. Uma das facilidades do Moto X já existe em outros aparelhos e se chama Google Now, mas aqui o recurso entende em português e funciona mesmo quando a tela está apagada. Basta dizer OK Google Now e dar um comando. OK Google Now. Previsão do tempo. Alguns resultados são retornados com voz, outros apenas com imagens e textos. Por favor, aguarde. Quando solicitado orientações para chegar a determinado local, o aparelho se encarrega de abrir o Google Maps e indica a rota mais inteligente. É tudo fácil e rápido. O aplicativo Assiste é outra facilidade. Com este app, você pode definir os horários em que o celular deve ficar em silêncio e quando ele deve ajudá-lo a manter seus olhos na estrada. Quer mais? Chacoalhe o telefone a qualquer momento para abrir a câmera. A câmera do Moto X é mais do que suficiente para produzir imagens incrivelmente nítidas. O app de câmera do Moto X é um dos grandes diferenciais. O menu lateral é simples e garante acesso instantâneo a qualquer recurso. A velocidade de captura é surpreendente. Basta manter o dedo na tela para que o celular capture várias fotos. Ah, claro, o HDR é bem-vindo. O Moto X também nos impressionou com seu áudio de alta qualidade. O equalizador no sistema consegue regular o som de quaisquer apps. Isso garante maior nitidez, com um bom nivelamento de agudos e graves. O aparelho reproduz músicas em volume mais alto do que o iPhone 5 e do que o Galaxy S4 e tem graves muito mais caprichados. Para finalizar, queremos dizer que ficamos mais do que satisfeitos com os ótimos tempos de bateria. O Moto X aproveita a energia por quase 7 horas na reprodução de vídeos via Wi-Fi com a tela no nível de brilho máximo. Aprovamos quase todos os aspectos deste aparelho, mas não temos como dizer que este smartphone tem grandes chances a longo prazo. Mesmo chegando um bom tempo depois dos concorrentes, o Moto X tem um hardware mais fraco. Na prática, ele chega ao nível de desempenho muito perto e mostra que sabe usar os recursos. Porém, ele tende a ficar defasado e a deixar de entregar resultados satisfatórios em jogos e aplicativos futuros. Além desse probleminha, ficamos tristes ao saber que a Motorola não lançou por aqui as capas coloridas do aparelho. Pode parecer bobeira, mas esse era um dos charmes do Moto X. Com toda a certeza, vale a pena comprar o Moto X. Ele está mais do que aprovado com seu hardware de alta qualidade e o sistema bem programado para aproveitar todos os recursos. Ao que parece, o Moto X é um aparelho Google, mas que acabou não recebendo o nome Nexus. O desempenho satisfatório em jogos, o design atraente, a bateria de longa duração, a câmera de boa qualidade e o áudio caprichado são motivos mais do que suficientes para apostar no produto. Quem comprar o Moto X não ficará desapontado em momento algum. Apesar disso, o preço no Brasil não é atraente. Mesmo sendo produzido aqui, este aparelho consegue ter preço de um smartphone importado. Ele custa R$ 1.799. Com esse valor, você quase compra o Galaxy S4, que tem um hardware melhor. Quem sabe, com a baixa nos preços, o Moto X fique mais acessível. De qualquer forma, deixamos aqui nossos parabéns à Motorola, que acertou em cheio no desenvolvimento do produto e que parece estar pronta para derrubar as concorrentes. Confira também a análise no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho